João Paulo tem uma sugestão. Top 10 países com os maiores percentuais de pessoas acima do peso. Excelente sugestão. Eu não consegui muitos dados para pessoas com sobrepeso, então vou listar os países com as maiores taxas de obesidade do mundo. Não se esqueçam que nem todo mundo que está acima do peso é obeso. Tomara que este vídeo tenha muitos comentários de pessoas catas. Igual o vídeo sobre quanto cada estado paga a União. Gosto de ler desses comentários. Em 15º lugar, temos o Catar, onde 35,1% da população é considerada obesa. Lembrando que a porcentagem considera a prevalência de obesidade em adultos. Em sequência, mais um país do Oriente Médio, a Arábia Saudita, com 35,4% e um pouquinho à frente a Jordânia, com 35,5%. Em 12º lugar, temos o país que eu tenho certeza que você achou que estaria em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 36,2%. Em uma lista, considerando termos absolutos dos Estados Unidos, ocultam sim o primeiro lugar. Mostrarei a lista em números absolutos no final do vídeo. Inclusive, os dados deste vídeo são de 2016, ano mais recente com dados para praticamente todos os países. Voltamos para o Oriente Médio, onde temos o Quaite, com 37,9%, ocupando o 11º lugar. Abrindo o Top 10, temos a Micronésia, com 45,8%. Kiribati, com 46%, fica em nono. Samoa, em oitavo, com 47,4%. E Tonga, em sétimo lugar, com 48,2%. Newey, abre a lista dos 50% ou mais, com exatos 50%, ocupando o 6º lugar. Tuvalu, abre o 5º lugar, com 51,6%. Elias Marshall, vem em sequência, com 52,9%. Palau, com 55,3%, abre o Top 3. Elias Cook, ocupam a 2ª posição, com 55,9%. E em primeiríssimo lugar, temos Nauru, com 61%. Oceania representando no ranking, hein? Em termos absolutos, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar e a China, que tem uma taxa de apenas 6,2% aparece em segundo. Pois 6% de um bilhão é muita coisa. Mas olhando a população em geral, é uma parcela muito pequena. Por isso, eu não gosto de rankings que consideram números absolutos. Em porcentagem da população, o país menos obeso do mundo é o Vietnã, com 2,1%. Em sequência, temos Bangladesh, com 3,6%, Timor-Leste, com 3,8%, Camboja e Índia, com 3,9%, Nepal, com 4,1% e Japão, com 4,3%. Com 3, todos os países asiáticos. Com esse mapa, é possível visualizar melhor a obesidade pelo mundo. O Brasil fica na posição 81 do ranking, com 22,1% da população considerada obesa. Ampliando nossos olhares, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2020, 60% dos adultos de nosso país estavam acima do peso. Qual a mina posical? Posição 107, com 19,9% da população. Até que a mina população está saudável. Você é o país mais saudável do mundo. E tá aí um tema legal para um próximo vídeo. Se você não sabe dessa, se inscreva no canal para que o ADM faça um vídeo dos países mais saudáveis do mundo. Você gosta de mapas? Confira então o compilado que eu fiz, com alguns mapas interessantes e engraçados sobre diversos assuntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.